Oi pessoas, vem cá, a gente tem que conversar. Eu queria falar um pouco com os brasileiros no geral. Eu sinto que o brasileiro tem um complexo de inferioridade muito grande e que talvez isso seja gerado através da nossa cultura. Mas depois que eu vim morar aqui no exterior, eu percebi que muitas dessas coisas são da nossa cabeça, sabe? E que não é assim. Eu falei, ah, vou morar na Europa, outro mundo, outra civilização, vamos ver qual é na real. E aí eu descobri que aqui as pessoas são tão normais contra os brasileiros e cometem tantas gafes e tantos erros quanto os brasileiros. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que eu não tô aqui pra dizer que brasileiro é melhor que ninguém, nem tão pouco pior que ninguém. Só tô querendo dizer que somos um povo normal, como qualquer de outro país civilizado ao nosso ver. Tô aqui na Europa há quase um ano e eu vejo coisas que os brasileiros criticam e falam que no exterior talvez seriam diferentes e que na realidade é igual ou pior. Por exemplo, vamos nos dirigir à higiene. Claro que eu não estou generalizando a Europa porque cada país é uma coisa. Vamos falar sobre Itália, que é o que eu tenho mais experiência, afinal eu moro em Roma. É sobre limpeza. Ninguém, eu nunca vi. Claro que deve existir, mas eu nunca vi uma pessoa catar cocô de cachorro na rua. E aqui as pessoas, eu acho que todo mundo tem um cachorro. Sério, praticamente toda casa tem um cachorro, ainda bem, a gente praticamente não vê cachorros de rua. Então assim, todo mundo tem um cachorro, todo mundo trata muito bem os seus cachorros, e saem bastante pra passear com eles, e é ótimo, legal. Mas ninguém cata o cocô do cachorro. E eu já pisei várias vezes na merda aqui em Roma. E assim, é muito simples. Não é uma coisa que você vai ver às vezes ou em parques, em praças. Ao longo das ruas, é que as pessoas levam cachorro pra fazer compra, sim, no supermercado, em restaurantes, em lojas de roupa. E você vai encontrar cocô pelas calçadas, pelas ruas. Talvez eles catem na loja, porque, pra não criar um certo problema. Outra coisa, eles não fazem fila. Italiano não faz fila. Talvez as nossas filas no Brasil sejam muito mais organizadas, e as pessoas respeitem muito mais. Eles não conhecem a fila indiana. Eles conhecem a fila cone. Não existe isso daqui. As pessoas vão se aglomerando ao lado de uma das outras, e afunilando a coisa, e cada um disputa pelo seu lugar ao sol. Eu não tô dizendo em lugares turísticos, onde talvez não seriam os italianos. Eu estou dizendo em coisas cotidianas que eles fazem. Então, talvez no Brasil, fazendo um parâmetro em questão de fila, eu acho que no Brasil as pessoas respeitam e fazem muito mais fila que aqui na Itália. Mesmo que alguém pede a vezinha, que é seu primeirinho, mas aqui nem tem isso de primeirinho, que nem tem fila, na real. Outra coisa que eu vejo, transporte público. É muito melhor, claro, mas é bem cheio, tanto quanto, na minha cidade, no Brasil. Então, assim, as pessoas sentam aqui no lado do corredor, tem dois bancos, sentam no lado do corredor. Às vezes no Brasil, um ou outro pode fazer, mas porque vai descer rápido, se alguém pedir, ele vai descer e vai deixar o outro sentar na cadeira vazia. Mas é que as pessoas sentam, já que é para os outros não sentarem do lado delas. Esse é o pensamento. E se você olha para a pessoa, tipo, chega para lá, tem outro banco aí. Ela te faz a maior cara de cu do mundo ou fecha os olhos na sua cara e finge que está dormindo. Tipo isso. Bem disfarçado, entendeu? Então, assim, as pessoas vão ter a política do transporte público também. É o empurra e empurra, como em qualquer lugar. Ônibus cheio, lotado demais ou não, elas vão sentar no corredor e impedir que outros sentem do lado, colocar sacolas, bolsas. Outra coisa, eles não se levantam para os idosos sentarem. Idoso na Itália não tem vez. Não tem vez. Eles têm a fila prioritária deles em bancos e tudo mais, porque isso é lei, né? Tem sim a fila prioritária, mas eles não têm vez. O que depende da gentileza, da boa vontade dos outros e da prioridade aos idosos, isso não acontece. Outra coisa, aqui em Roma nem se fala. Eu não sei se o trânsito é pior aqui ou na Índia. Sério. Aqui em Roma não tem fiscalização de trânsito. Deveria ter, mas os policiais servem para atender acidentes. Sério. Porque não tem fiscalização de trânsito. Eles entram na contramão o tempo todo, faixa de pedestre aqui, esquece. Você tem que entrar no meio da rua e tipo, passa por cima se quiser. Ou às vezes eles dão até uma diminuída na velocidade para ver se você vai, se você não vai. Aí tem gente que tem medo de ir, e fala, eu vou esperar ele parar para isso, você esperar ele vai, ele não vai parar. A diminuída na velocidade é para ver, para evitar atropelamento. Não significa que ele vai parar para você. Não respeitam o pedestre em momento nenhum. A rua é disputada entre carros e pedestres. Sabe? Não tenha gentileza no trânsito. Às vezes para, mas vai de pessoa para pessoa. Sabe? Às vezes um é mais gentil, assim, mas no costume geral da sociedade, não. contramão aqui, tanto faz. Aqui tem um sinal para pedestre, né? Aquele que fica verde e vermelho para o pedestre passar. O sinal está verde, o carro está buzinando. Aí você, porra, mas está verde. Será que tem algum erro aqui na engenharia desse sinal? Não, aquele que entrar na contramão ainda está achando ruim de você estar atravessando a rua. Então, tipo, isso aqui é, é muito normal, muito comum. Bom, isso são alguns exemplos que eu reparo no meu dia a dia, no meu cotidiano aqui. Coisas que não é que acontecem de vez em quando. Basta você sair pela cidade que você vai se deparar com pelo menos uma delas ou mais de uma ou talvez mais de uma vez na mesma saída. Que são exemplos que eu só quis trazer para mostrar para vocês que o Brasil, ele não é menos civilizado que o normal, sabe? A gente vem aqui para a Europa achando que é outro mundo, outra coisa, e não é. Talvez no leste, talvez na Alemanha. Sim, é uma outra cultura, um outro modo, uma outra perspectiva de ver as coisas que sim, ao nosso ver, seria mais civilizado que o Brasil, eles respeitariam mais as normas, as leis, seriam talvez não mais gentis porque é um pessoal meio seco, mas pelo menos mais educado, talvez. Só que assim, não pense que o Brasil é um país de merda. Eu gostaria que os brasileiros parassem de falar isso. Todos nós sabemos que o Brasil está com grandes problemas econômicos, políticos, de violência, mas o Brasil, ele é um país muito rico, de uma cultura maravilhosa, de um povo muito querido, muito acolhedor. Parece clichê, mas não é. Mas o Brasil é normal, não somos menos ou mais civilizados que ninguém. Nós somos um povo normal, com problemas, com defeitos e com qualidades também. Então, eu me entristeço muito os próprios brasileiros desprezarem o Brasil, desprezarem a nossa cultura, desprezarem a nossa maneira de fazer as coisas, porque no fim das contas, cada um faz do seu jeito e é bonito. Porque cada cultura é uma coisa, cada país é uma coisa, cada tradição é uma coisa e cada um tem o seu folclore, tem a sua raiz, então vem tudo a partir daí. Então, assim, era isso o vídeo. Eu só queria dizer que uma grande lição que morar no exterior me trouxe foi perceber que o Brasil é um país como todos os outros, com suas riquezas, com suas pobrezas, com suas qualidades e defeitos e com a sua civilização e o modo de viver o dia a dia. Então é isso aí, galera. Ah, esse era o meu recado do dia.